O presidente da República, José Ramo Jorta, e o presidente da República Popular da Sina discutiram a cooperação bilateral, principalmente no setor agrícola. O CFD Estado, José Ramo Jorta, encontrou-se com o presidente da República Sinês, Xi Jinping, para discutir a cooperação entre os dois países. O presidente da República da Sina confirmou a disponibilidade para apoiar o governo timorense, especificamente no setor agrícola. José Ramo Jorta pediu ao governo do Timor-Leste que invista mais no setor da agricultura para garantir a autossuficiência alimentar. O governo sinês prometeu que vai ajudar o governo timorense a melhorar o sistema de irrigação a fim de garantir a produção local, diminuindo assim a quantidade de produtos importados. Participaram no encontro o vice-primeiro-ministro Francisco Calvoade, o CFD Estado, maior-general das Valentil, Forças de Defesa do Timor-Leste, o tenente-general, Falo Ratelaic, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Bendito Freitas, o embaixador do Timor-Leste, Nassina, Loro Horta, e o secretário de Estado da Comunicação Social, Expedito Siménez, entre outros governantes. Diana Branco, RTTL.